Começa amanhã o pagamento do abono salarial no valor de um salário mínimo do exercício 2014-2015. A previsão é que mais de 20 milhões de trabalhadores tenham direito ao benefício. A repórter Carolina Becker está lá no Ministério do Trabalho e ao vivo traz os detalhes pra gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. É, Renato, o CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, antecipou esse pagamento que antes começava em agosto. Outra mudança é que os trabalhadores que têm o benefício na conta corrente, esse ano o pagamento vai ser de acordo com o mês de aniversário, a partir dessa terça-feira. Quem vai nos explicar mais sobre o pagamento é Rodolfo Torelli, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, diretor. Quem tem direito a receber esse pagamento? Boa noite. Tem direito a receber o abono salarial, todo trabalhador, este abono, que é o calendário 2014-2015, que tenha trabalhado no ano de 2013, pelo menos 30 dias, com carteira de trabalho assinada, tenha recebido em média até dois salários mínimos e tenha cinco anos de cadastramento no PIS ou no PASEP, que é quando ele obtém seu primeiro emprego. Como fazer para sacar esse benefício? Que documento levar? Os documentos são um documento simples de identificação. Os trabalhadores do PIS, que recebem na Caixa Econômica Federal, podem receber nos agentes lotéricos, correspondentes bancários, com seu cartão do cidadão. Se não, basta o documento normal de identificação, como identidade, carteira de trabalho, qualquer coisa que ele pode receber na boca do Caixa. E o número da inscrição? E o número da inscrição de preferência. Como que funciona o calendário de pagamento? Até quando que o benefício pode ser sacado? Amanhã, no dia 15 de julho, podem receber na boca do Caixa ou nos agentes lotéricos, os beneficiários do PIS na Caixa e vai receber em conta corrente os nascidos em julho, agosto e setembro. Já no caso do Banco do Brasil, é por final de inscrição. Final de inscrição número 1 e 2, podem receber amanhã na boca do Caixa e os demais, final 1 e 2, recebem também crédito em conta. Antes, esse pagamento começava em agosto. Por que ele foi antecipado? Ele foi antecipado de forma a tornar a distribuição mais equânime. Antes, os trabalhadores que recebiam em conta, recebiam todos no primeiro mês. E os que não tinham conta, recebiam num prazo maior. Então, se resolveu dividir para equilibrar o pagamento, o cronograma, e se antecipou para quem não recebe em conta e diluiu em quatro meses os pagamentos em conta corrente. Obrigada, diretor, pela entrevista. Quem quiser mais informações, pode ligar para os telefones que aparecem na tela, o 0800 da Caixa Econômica Federal e o 0800 do Banco do Brasil, e acessar o site do Ministério do Trabalho e Emprego. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Boa noite.